Em verdade, jamais morreremos. O importante é sabermos, termos consciência, de que um dia deixaremos esse plano, esse plano corpóreo, físico, material, mas nós, em essência, jamais morreremos. Jamais morreremos. Somos espíritos imortais e continuaremos vivos em plena atividade durante toda a eternidade. É uma situação, assim, até difícil da gente imaginar, não é? Porque a eternidade é para sempre. Significa o seguinte, jamais morreremos. E tem mais uma coisa, nós estaremos acordados. Existem algumas doutrinas convencionais, porque uma coisa interessante é o seguinte, nenhuma religião discute, discorda de que somos espíritos e que continuaremos resistindo. Todas elas concordam com essa premissa. A divergência é o que acontece conosco após deixarmos esse corpo físico. Alguns entendem que a gente vai ficar dormindo, não é? Dormindo até que um dia Deus decida realizar o juízo final. Aí, se fosse assim, acorda todo mundo e às vezes eu fico pensando, já imaginam quanta gente já morreu desde que o ser humano habita o nosso planeta? Nós temos hoje 7.600.000.000 de encarnados. Imagina a quantidade de pessoas que já morreu. Sabemos que a população de espíritos que moram no planeta Terra é da ordem de 3 a 4 vezes a número de encarnados. Então, se a gente multiplicar em 7.000.000 por 4, a gente tem 28, 30 bilhões de espíritos que moram na Terra, igualzinho a nós. Agora estamos nesse pano físico, mas à medida que, à medida que não pode chegar a nossa hora, como se diz, não é? A gente vai estar aplicando uma outra dimensão em faixas vibratórias diferentes, compatíveis com o nosso estágio evolutivo. Nem melhor, nem pior. O lugar é santo do nosso merecimento. E o nosso tema de hoje tem um nome até um pouco estranho, chama-se Educação para a Morte. Ou seja, para a gente ficar bem educadinho para morrer. Tem até uma passagem, vocês conhecem aquela passagem do Chico Xavier no avião? Já viram? É muito legal aqui. Mas para aqueles que não sabem, eu vou contar rapidinho, sem entrar muito em detalhes. Certa feita, o Chico viajava de Uberaba para Belo Horizonte. E no meio do caminho, uma turbulência enorme, não é? E aquele avião começou a se acolher, e quem já viajou, sabe que às vezes dá aquelas quedas de muitos metros, que eles viam na barriga, e aquela situação. E aí, o pessoal foi ficando apavorável, em outros tempos também, as aeronaves não eram comuns de hoje. E o pessoal foi ficando com medo, assustado, e começou uma quinta via no avião. Ah, socorro! E vai, meu Deus, é aquela coisa toda. E aí, começaram alguns a rezar, não é? E ali, eles tinham um padre, inclusive, no avião, e alguém falou assim, não, seu padre, o senhor vai subir aqui, como o Chico já deve ter aqui. E eu vou chorar juntos aqui, para nos salvar, mas o Chico, humano, é encarnado, independente da, da alta evolução daquele espírito, ele também estava no meio. Também estava no meio. Na verdade, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. E aí, o Chico também pode ficar, socorro, socorro, o Mício entra no avião, do que, mano? O espírito orientador, guia, o mentor, do Chico já deve. Ele é espírito, claro, como o Chico tem uma, tem uma violência, atena, no mundo espiritual. E o irmão vai se aproximando, mas o Chico, o que é isso? O que é isso o quê? Você fica deitando, ele pode acertar, mas eu estou com medo, você está com medo do quê? De morrer? Eu estou com medo dele. Eu sei, mas eu estou com medo. E o irmão falou assim, tá bom, mas foi o mesmo, morra com a educação, para a minha sanitaria. Morrer com a educação. O fato, só um minutinho, o fato é que todos nós temos dificuldades, todos nós temos dificuldades de lidar com esse assunto da morte. Em geral, a gente evita falar disso, não é? Mas é uma coisa inevitável, é a única certeza que a gente tem. Por quê? Esse medo, por causa do desconhecido. São questões íntimas. Quem de nós já não se pegou pensando assim, quando é que eu vou morrer? Morrer, quando eu vou desencarnar? Como eu vou desencarnar? Em que condições isso vai acontecer? Para onde vou? Essa é dura, né? Quem é que leu o livro ou viu o filme Nosso Lar? Muito bem. Vou perguntar para vocês que viram o filme ou leram o livro. Quem de nós, quando leu, não pensou assim, ah, quando eu morrer, eu quero ir para o Nosso Lar? Fala a verdade. Verdade, né? Eu também. Só que depois, estudando um pouco melhor o assunto, a gente sabe que Nosso Lar é uma colônia, uma cidade espiritual sobre o Rio de Janeiro, sobre o Grande Rio de Janeiro. É a colônia espiritual correspondente ao Rio de Janeiro. Assim como existem colônias, cidades espirituais sobre cada uma das grandes regiões do país, das grandes cidades. E quando são pequenas cidades, uma região, para onde nós iremos? Eu vou dar uma dica para vocês. Nós iremos para onde está o nosso coração. Onde está o maior número de afinidades que você desenvolveu, que você tem, desta e de outras vidas. Ah, mas, puxa vida, eu fui transferido a trabalho lá para o Canadá. Se eu morrer lá, será que eu vou ter que ficar por lá? Eu não conheço ninguém lá. Não, não vai. Você vai para onde estão as suas afinidades. Mas também não vai para o nosso lar. A não ser que tenha algum carioca aqui tenha uma chance. Caso contrário, nós vamos para outro lugar, compatível com a nossa, com a nossa realidade. será que eu vou passar pelo umbral? Será que eu vou passar pelo umbral? Vai, né? Você disse também? Acho que não, você não. Meus amigos, essa é uma questão. Umbral, você sabe, são zonas de dificuldades. Eu não vou dizer de sofrimento, zonas de dificuldades. longe daquele inferno que a gente aprendeu, muito longe disso, vou queimar no mármore do inferno por toda a eternidade. Que bobagem. Isso é lenda. Deus, na sua infinita bondade, Pai de amor que é, jamais condenaria um sequer dos seus filhos a um sofrimento eterno. Nós, imperfeitos como somos, não faríamos isso com um dos nossos filhos por pior que fosse. Verdade ou não? Imagine Deus. Isso é bobagem. Agora, provavelmente, em função da forma como estamos conduzindo a nossa existência, a gente vai fazer um estágiozinho. Eu sei que vou dar uma passadinha por lá. Agora, qual o nível de dificuldade que a gente vai ter? Isso é muito individual. A nossa fala de hoje é para tentar dar umas dicas no sentido de minimizar essa passagem por lá e que a gente chegue do outro lado da vida de uma maneira melhor. Quanto tempo eu vou ficar no umbral se eu tiver que passar por lá? Meus entes queridos que já se foram estarão estarão lá para me receber e vai por aí. São questões que permeiam a nossa imaginação o tempo todo, não é? Esse medo que a gente tem da morte provém de coisas difíceis, terríveis, assustadoras que a gente aprendeu ao longo do tempo, não é? Foram incutindo na nossa mente uma série de coisas tais como uma caveira com foice, a cor negra, de nos que vamos nos deparar com um Deus parcial, vingativo. as pessoas as pessoas falam temer a Deus temer é ter medo como temer a Deus não é? Será que eu só tenho uma única chance uma única vida e dependendo do que eu fizer nessa vida eu poderei estar condenado a um sofrimento eterno como a gente aprendeu? Será que é assim? Um inferno terrível definitivo ou ainda para aqueles que se dizem ateus o nada para o ateu o nada aliás eu vou aproveitar para contar uma historinha com um pouco de humor aqui sobre um ateu conta-se que havia um ateu um ateu convicto daqueles assim de quatro costados mesmo e ele durante toda sua existência divulgava o ateísmo brigava insistia até que certo dia esse nosso irmão passeava por um lugar muito aprazível um bosque muito agradável então estava um dia lindo o céu azul as árvores uma leve brisa os passarinhos cantando corria um riacho assim do lado e o nosso irmão pensava assim puxa vida que maravilha como o acaso deu tão certo tudo maravilhoso olha o caos olha o que aconteceu que coisa legal obra do acaso que para o ateu o universo é obra do acaso não é criação e ele pensava essas coisas quando de repente ouviu assim lá atrás uns 200 metros um barulho no mato quando ele olha sai da moita lá do mato um baita de um urso um urso enorme e aí o urso começou a correr atrás dele e ele saiu correndo claro né e nisso que ele está correndo do urso a certa altura ele vira o pescoço para dar uma olhada a que distância o urso estava quando ele se vira novamente para continuar correndo tinha um tronco atravessado assim no caminho ele tropeçou e se taterlou no chão caiu no que ele foi levantar o ursão já estava assim com a pata esquerda no peito dele e com a direita já ia baixar aquelas garras nesse exato instante o nosso ateu falou assim ai meu Deus é porque avião caindo não tem ateu aí quando ele falou isso o tempo parou a brisa parou os passarinhos pararam de cantar o riacho parou de correr o tempo parou e claro o ursão também parou nisso do alto uma luz e dessa luz uma voz escuta você aí que sempre falou mal de mim falando que eu não existia será que agora diante dessa circunstância que você se encontra será que você vai mudar de ideia será que a partir de agora você vai divulgar a criação divina vai parar de falar mal de mim ao contrário vai falar bem de mim e o nosso amigo lá naquela situação ele falou assim senhor eu concordo com o senhor mas em função da minha vida toda eu teria dificuldades de sair logo de cara já falando muito bem do senhor assim tem que ser um processo por enquanto não daria para o senhor tornar o urso cristão e a voz que assim seja aquela luz subiu o vento voltou os passarinhos voltaram a cantar o riozinho voltou a correr e aquele urso recolheu as patas ao peito baixou assim fechou os olhos e disse senhor agradeço por este alimento que eu vou comer agora afinal de contas é uma atitude cristã agradecer não é verdade mas brincadeira brincadeiras à parte na questão 853 de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta assim certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro parece que não pode escapar a morte não há risco não há nisso uma fatalidade o cara ia morrer aqui não morreu morreu ali aquela coisa e os Espíritos superiores respondem assim fatal no verdadeiro sentido da palavra só o instante da morte chegando esse momento vejam bem isso chegando esse momento de uma forma ou de outra a ele não poderei furtar-vos é aquela velha história que a gente conhece do dito popular ninguém morre de véspera também meus amigos quando chegar a nossa hora já era nada nesse mundo irá impedir você pode estar lá numa dificuldade lá no hospital do SUS lá com aquelas filas quilométricas pode estar lá no Albert Einstein se for a sua hora você vai de qualquer jeito na questão seguinte 853A Kardec pergunta assim assim qualquer que seja o perigo que nos ameace não morreremos se a nossa hora não chegou qualquer que seja o perigo não não morrerás e tens disso milhares de exemplos é verdade né tem uma tragédia uma situação o avião que caiu e tal sempre vai aparecer uns dois três lá dando entrevista para o repórter lá que chegou dois minutos atrasado não embarcou não sei o que não é assim não era a hora dele Deus não joga dados mas quando chegar a tua hora de partir nada te livrará Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte com o qual partirás daqui meus amigos todos nós invariavelmente fizemos junto com os espíritos superiores o nosso planejamento encarnatório esta vida foi planejada que sexo com que sexo nasceríamos em que país em que cidade em que família etc em que condição social com a cor da nossa pele tudo foi planejado não é e também o tempo que ficaremos encarnados também foi decidido antes quando desencarno uma criança para nós é uma coisa terrível uma fatalidade uma coisa muito triste claro dá um aperto no coração mas isso foi planejado era o que ela precisava de um trecho essa semana um nosso irmão aqui na cidade com apenas 25 anos deixou esse plano não é? condoeu a todos nós com certeza muito difícil família os pais imagina não tem perda não tem perda maior uma mãe do que a partida de um filho mas era a hora dele era a hora ele cumpriu a tarefa dele e chegou a hora de partir vai continuar sua existência num outro plano não é não é azar não é que aconteceu ele tinha que ser tinha que ser a maior parte de nós sabe pelo sentimento que intuitivamente continuaremos vivos continuaremos a existir mas o fato da gente nós espíritas em particular sabemos disso nem de longe é um indicativo o fato da gente ser espírita não é um indicativo que a gente vai ter um bom lugar não é a religião é A ou B que define o nosso futuro espiritual não é? precisamos nos educar para a morte o grande filósofo Sócrates precursor do cristianismo esteve encarnado por volta do ano 600 antes de Cristo certa altura o júri de Atenas condenou Sócrates a morte na verdade ele merecia um prêmio mas foi condenado a morte ele estava lá na prisão e a sua esposa que estava assistindo o julgamento quando houve a sentença ela saiu correndo foi lá na prisão e falou Sócrates os juízes te condenaram a morte e o filósofo calmamente respondeu mas eles também já estão condenados e a mulher desesperada falou mas é uma sentença injusta e ele perguntou assim você preferia que fosse justa? está vendo? a serenidade de uma pessoa consciente sabendo sabendo que uma hora vai mesmo vou adiantar um pouquinho aqui porque o nosso tempo em geral nós que estamos encarnados a gente age quase que exclusivamente em função da matéria a gente cresce estuda se forma em alguma profissão pode ter um bom emprego ou não um negócio próprio ou não namora casa tem filhos tenta comprar uma casinha ter um carrinho fazer uma viagenzinha nas férias no final de semana e vai trabalhando e dá um passeio e se aposenta etc tem netos é isso né coisas muito importantes mas a mais importante quase que exclusivamente é nos tornarmos uma pessoa melhor para que ao retornarmos a pátria espiritual estejamos melhor do que aqui chegamos esse é o objetivo de estarmos encarnados não tem outro é muito mais importante ser do que ter eu vou fazer um resumo aqui o grande escritor Humberto de Campos membro da Academia Brasileira de Letras que desencarnou em 1934 em 1966 trouxe um livro muito interessante chamado Cartas e Crônicas pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier e o capítulo 4 desse livro chama-se Treino para a Morte olha que nome treinar para morrer né eu prefiro mudar esse nome para um roteio de vida e eu vou trazer para vocês a receita prática direta de Humberto de Campos para nos educarmos para essa transição ele foca as suas recomendações especialmente nos maus hábitos e nós sabemos como é difícil mudar um hábito né é muito difícil os hábitos que nós temos hoje muitas vezes eles tem origens milenares a gente vem desenvolvendo é muito difícil essa mudança a batalha mais difícil do ser humano é a reforma íntima nos reformarmos intimamente Humberto de Campos diz assim quero deixar claro o seguinte que o fato de eu estar aqui falando essas coisas que Humberto de Campos disse não quer dizer que eu consiga em absoluto aliás se eu fosse falar aqui por exemplo nas questões do Evangelho só das coisas que eu consigo fazer essa palestra não levaria nem três minutos né estou aqui como um instrumento da doutrina espírita trazendo orientações do plano espiritual de como deveria ser não quer dizer necessariamente que eu consiga portanto não vai aqui nenhuma crítica a ninguém em absoluto Humberto de Campos diz assim comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais olha a frase que ele diz o cemitério na barriga cemitério na barriga a expressão de Humberto de Campos é um tormento depois da grande transição não tem um bifinho lá pra gente comer não tem e agora lembrando que o espírito Emmanuel orienta que o futuro do homem evoluído é o vegetarianismo repito não estou falando aqui de coisas que eu já consegui fazer mas é a orientação dos espíritos superiores então cuidado com o cemitério na barriga ele diz aqui os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão diz Humberto de Campos tenho visto tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostos a trocar o próprio céu pelo whisky aristocrático ou pela nossa cachaçinha brasileira tudo que eu estou falando aqui é o seguinte meus amigos tenhamos em mente o seguinte já estamos de acordo que a gente vai continuar existindo vamos continuar vivos em atividade no momento seguinte ao nosso desencarne passando essa transição tem uma turbulência é verdade mas no momento seguinte quando você estiver no plano espiritual no lugar do seu merecimento como eu disse há pouco você continuará sendo exatamente a mesma pessoa que você era ontem os mesmos comportamentos os mesmos hábitos os mesmos gostos tudo igual ninguém vai virar santo nem virar bandido por ter desencarnado você é a mesma pessoa só que sem a matéria sem a matéria física então se você tem uma tendência por exemplo do consumo de bebida alcoólica repito não estou aqui criticando ninguém lá não vai ter mas a sua vontade vai continuar o seu desejo vai continuar por isso que estão falando de um processo tanto quanto lhe seja possível evite os abusos do fumo infunde pena diz o espírito a angústia dos desencarnados amantes da nicotina é difícil mesmo e lá não vai ter o cigarrinho não se renda a sensação dos a tentação dos narcóticos por mais aflitivos lhe pareçam as crises no estágio do corpo aguente firme os golpes da luta as vítimas das drogas em geral demoram largo tempo na cela escura da sede e da inércia no plano espiritual e o sexo guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo temos aqui lá no plano espiritual muita gente boa carregando consigo um verdadeiro inferno em função do sexo desregrado o espírito continua se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre não adie doações caso esteja inclinado a fazer caso você tenha um desejo principalmente a gente que já tem já tem menos tempo aqui do que já ficamos caso você tenha essa intenção faça faça grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios aparecem junto de nós lá no plano espiritual em muitas ocasiões como crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque ou o cartão de crédito tem uma Richard Simonetti que desencarnou no passado ele conta uma fábula muito interessante trazida por Êxopo 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 não sei a pronúncia esse é um lendário autor grego que viveu no século VI antes de Cristo que é se atribui a ele a paternidade das fábulas ele teria criado as fábulas e numa delas ele conta que um homem extremamente zeloso dos seus bens materiais muito preocupado resolveu resguardar-se de qualquer risco de qualquer prejuízo tomou uma providência radical ele vendeu todos os seus bens comprou vários quilos de ouro e fundiu numa única barra vendeu tudo e transformou numa barra de ouro em seguida preocupado enterrou aquele ouro num lugar numa mata serrada na floresta a noite toda a noite ele esquivo ia lá contemplava extasiado o seu tesouro ficava lá admirando a sua barra uma espécie de tio Patinhas lembra tio Patinhas que mergulhava naquele tanque de moedas igualzinho só que uma certa noite ele foi seguido por um homem mal intencionado quando se afastou ficou lá admirando a barra de ouro quando ele se afastou o gatuno foi lá desenterrou a sua barra e ó ele desenterrou pegou a barra de ouro e sumiu com ela o nosso amigo ficou desesperado quase enlouqueceu e o vizinho vendo aquela situação o desespero dele considerou o seguinte falou escuta eu não sei porque você está tão transtornado se no lugar afinal se no lugar daquele ouro tivesse uma pedra seria a mesma coisa aquela riqueza não tinha nenhuma serventia para você verdade né estava lá guardada enterrada Humberto de Campos continua dizendo o seguinte em família observe cautela com testamentos as doenças pulminatórias chegam de assalto e se a sua papelada não estiver em ordem você padecerá muitas humilhações em cartórios e tribunais a gente vê isso aí né uma brigaiada danada que devia ter deixado isso pra mim porque era assim e o coitado espírito está amar recebendo todas essas energias emanadas muitas vezes pelos próprios familiares sobretudo não se apegue olha olha o que diz o espírito não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos que isso dizer ame sua esposa seu marido seus filhos seus filhos seus parentes com moderação na certeza de que um dia você estará ausente deles e que por isso mesmo é muito provável que agirão em desacordo com a sua vontade embora respeitem a sua memória aqui aqui cabe uma reflexão rapidamente temos as relações consanguíneas temos nossos filhos eu pergunto o seguinte nesta encarnação um determinado espírito é nosso filho pergunto especialmente as mães em futuras encarnações aquele espírito que hoje é seu filho continuará sendo seu filho não óbvio que não pode até acontecer mas não é uma regra os laços de amor eles são muito mais importantes que os laços consanguíneos todos nós pertencemos a uma grande família espiritual que vai seguindo pelo tempo através das encarnações mais ou menos juntos quem de nós aqui não tem dentre um amigo uma amiga uma afetividade uma afinidade maior do que com muitos dos nossos parentes consanguíneos verdade ou não claro que é verdade pertencemos a uma família espiritual que momentaneamente está interligada pelos laços consanguíneos mas isso não permanecerá para sempre as relações vão mudando aquele que é seu filho hoje pode ser seu pai amanhã e assim vai continua o espírito se você já possui o tesouro de uma fé uma fé religiosa viva de acordo com os preceitos que ela abraça é horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho e não o segue faça o bem que puder sem a preocupação de satisfazer a todos convença-se de que se você não experimenta olha isso aqui convença-se de que se você não experimenta simpatia por algumas criaturas tem muita gente que te suporta com grande esforço que a gente se acha ótimo os outros é que são problemas mas pode ter certeza que tem muita gente que não pensa muito assim de você por essa razão em qualquer circunstância conserve sempre o seu nobre sorriso trabalhe trabalhe sempre sem cessar claro que isso inclui o trabalho voluntário que é até mais significativo o serviço é o melhor dissolvente das nossas mágoas entre outras coisas evita a depressão mãos à obra Joana de Ângeles diz que só é solitário quem não é solidário ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres Jesus diz ajuda-te e o céu te ajudará quanto ao mais conclui o espírito não se canse muito não fique indagando muito em excesso porque com mais tempo ou menos tempo a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita desculpa a franqueza meus amigos eduquemos-nos então para esse processo a gente vai se preparando que essa transição vai acontecer mas se a gente conduzir razoavelmente bem a nossa jornada não há com o que se preocupar a gente viu que Humberto de Campos recomenda que em qualquer circunstância conserve o seu sorriso meus irmãos quem não tem problemas a gente encarnou para passar pelas provas pelas expiações todos temos dificuldades agora não temos que ficar atazanando a vida dos outros com as nossas dificuldades né claro que você comentar a sua situação dividir com um amigo com um parente um momento difícil uma situação até para por uma questão de solidariedade é razoável mas agora fazer da vida dos outros um inferno com as nossas queixas é muito chato a gente não quer ficar perto dos espinhos a gente quer ficar perto das flores tem gente que se queixa o tempo todo né eu às vezes você chega para a pessoa assim um belo dia e fala assim poxa hoje eu acordei com uma ligeira dor de cabeça aí eu então eu estou com dor de cabeça nas costas nas pernas tá bom vai você está pior você ganhou não parece que existe uma certa vontade de estar pior né vamos parar de se queixar tanto né de transferir para o outro é uma carga pesada é chato então na vida do possível como conservar um sorriso tem uma música composta por Charchapa chama-se Smile e fala dessa questão de a gente procurar independente das dificuldades sorrir não é e um trecho da música diz assim sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados doridos sorri vai mentindo a tua dor e ao notar que tu sorris todo mundo irá se supor que és feliz então sorriam né obrigado pela paciência que Deus abençoe até uma próxima oportunidade meus irmãos vamos concluindo a primeira parte dos nossos trabalhos com uma prece antes dos passos aqueles que desejarem feche os olhos relevemos nosso pensamento a Deus nosso Pai a Jesus Mestre e amigo de todas as horas que conosco aqui agora está agradecendo pela feliz oportunidade desta reunião fraterna onde nossos corações nossas mentes estão interligadas em feixes de luz dessa luz fraterna amorosa aproveitemos esse momento especial nesta casa que nos acolhe esta casa de orações de estudos e unamos essas nossas vibrações essa nossa boa energia do momento como que em feixes de luz luz essa que podemos espartir encaminhar a partir desta casa para os lares que se encontram em desarmonia para os nossos irmãos que se encontram em situação de rua não tendo um lar para retornar aos hospitais asilos orfanatos prisões cemitérios aos corações aflitos as pessoas que se encontram em situação de depressão que essas nossas vibrações possam atingir esses corações trazendo um pouco de paz de luz de esperança esperança de que a vida continua e que essas dificuldades passarão lembremos de Maria Santíssima Mãe de Jesus quando diz que tudo passa e isso também passará e assim gratos pela oportunidade que tenhamos uma semana de muita paz e muita luz que assim seja